Eu queria saber de você, era essa história desse assaltante, que foi tentar cometer assalto usando uma máquina de cortar cabelo? Como assim? Pelo amor de Deus! Loucura é essa? Deixa eu segurar a risada, porque a situação foi séria. A situação foi séria, mas a maneira na qual aconteceu a situação, como eu costumo dizer, seria cômico se não fosse trágico. Mas esse homem, ele acabou assaltando uma mulher, inclusive nós temos imagens de câmeras de segurança que mostram isso, porque aqui a gente mostra o fato, a gente vai lá, noticia e mostra o fato, comprova. E tem as imagens da câmeras de segurança que mostram o momento que esse homem aborda, então, uma mulher que estava fazendo a manicure ali na região de Tapicíquia da Serra, Parque Paraíso, E ele acaba abordando essa mulher com uma máquina de cabelo, de cortar cabelo. Ele não utilizou faca, não utilizou arma, não utilizou absolutamente nada. Com uma máquina de cortar cabelo e com a cliente distraída, ele simplesmente chegou nas costas dela e acabou apontando essa arma, essa máquina, para poder assaltar. E isso tem registrado a imagem de câmeras de segurança, que mostra o momento, então, em que esse homem, antes de invadir o salão de cabeleireira, esse salão de beleza, ele acabou, então, adentrando ali, percorrendo a rua, para poder procurar possíveis vítimas. Percebendo que o único local que poderia cometer esse assalto seria o salão, ele, então, acaba abordando uma vítima que está na calçada, a gente não tem imagens da vítima, mas ela estava grávida, ele acaba abordando ela, não entrega absolutamente nada, e ele entra no salão. Lá, ele aponta a máquina de barbear nas costas da cliente, que percebe que ela fica extremamente estática, não consegue nem respirar, coitada. E a atendente ali, ela chega a pegar algum objeto, que, segundo informações, seria a chave do carro. Ele conseguiu roubar, furtar, não sei exatamente qual que é o crime, mas conseguiu pegar a chave do carro dessa mulher e roubar, furtar o carro dela, utilizando a máquina de cabeleireiro. Agora, a imagem chamou extremamente a atenção de muitos internautas, essa imagem viralizou nas redes sociais, por conta da audácia. Depois que as mulheres perceberam a ação do bandido ali, perceberam que ele estava assaltando a mão de máquina, elas poderiam ali, de certa forma, ter reagido ou então negado o crime, mas ele acabou levando o carro dessa atendente que estava, então, atendendo a cliente. A polícia, claro, analisa as imagens, porque eles querem agora identificar quem que é o bandido que assaltou as clientes com mão de máquina, para justamente fazer a prisão e tentar a recuperação do carro, porque até o presente momento, nenhum e nenhum outro foram localizados. É cômico, seria cômico se não fosse trágico. É verdade, ele é muito cara de pau e eu acho que ele entrou num salão de beleza já imaginando isso. Ah, aqui só vai ter mulher, é mais fácil, né? E aí, cometeu o crime. Mas o que chama muito a atenção é que, lamentavelmente, a gente não tem as imagens do lado de fora, mas ele, antes de entrar no salão, ele tentou procurar outras mulheres vítimas ou pessoas para fazer de vítimas ali, para conseguir pegar carteira, celulares, e ele chega por trás das pessoas e, na sequência, acaba ali apontando a máquina, né? Um caso bastante intrigante, bem interessante pelas imagens. Agora, resta sabendo o que ele vai responder, porque, geralmente, o roubo, a gente sabe que é mão armada, né? Eu aqui já, viu, com a ameaça. Já estou aqui com a súmula, já estou com a súmula aqui, já, para o Brasil é uma piada. Eu não sei, né, porque se ele vai responder por furto, se ele vai responder por roubo, seria roubo à mão de máquina? Não sei. Bem mais leve, ó. A jurisprudência, na grande maioria dos tribunais brasileiros, entende que o ato de simular o porte de arma de fogo caracteriza a grave ameaça inerente ao crime de roubo. Então, segundo o STJ, a ameaça nada mais é que a intimidação de outro.